Fala galera Praticamente um EP mais Cloverfield Tudo bem que Cloverfield não foi dirigido pelo J.J. Abrams Mas foi produzido por ele E aquele monstro de Cloverfield Teve alguma inspiração no monstro de Lost Que é ridículo Diferente do monstro de Cloverfield Mas bem É uma liga interessante Eu diria, se fosse explicar Se alguém perguntasse pra mim Ah, como é que é o Super 8? Super 8 é Cloverfield mais ET Eu acho que a melhor definição é essa E é muito legal, eu achei muito legal o filme As crianças Que pré-adolescentes, né? Não são crianças, são pré-adolescentes Ou até adolescentes, o que seja Pré-adolescentes Eu achei eles sensacionais A menina, que eu esqueci o nome Eu sou péssimo, né? Eu venho fazer meus vídeos e nem me informo o nome da galera Mas a menina, além dela ser linda Ela é excelente atriz E eu gostei muito do filme Mas como nos meus vídeos eu sempre tenho que falar mal De alguma coisa Eu não gostei da forma como O Didi Adoles escolheu Pra explicar Da onde veio o monstro Por que eu não gostei? Porque eu não gosto de nada na cara Não gosto Quando o diretor Afinal, a gente não está vendo um filme A gente está envolvido com o filme A gente praticamente esquece Que está na nossa sala de cinema E vive o filme Eu sou assim, né? Eu sou a única pessoa no mundo que faz isso Mas eu faço isso E então Quando eu estou envolvido com um filme Tem coisas que você não precisa chegar e dizer na cara Tipo Tipo Como é que é? Filhos? Filhos dias não Caralho Aquele The Happening Esqueci o nome em português Do Shyamalan Que no final Você saca Que as plantas pararam de atacar as pessoas Você saca isso Dá pra você perceber Por mais merda que filme seja Dá pra você perceber Mas aí vem o... 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 Caralho Tá foda, hein? Qual é o nome dele? Eu tô velho Tive que olhar Em MDB Para lembrar do nome Mark Wahlberg Foda, né? Mas aí vem o Mark Wahlberg Que fala Oh! Eu acho Que elas pararam Tipo Mas pra que isso, cara? Tipo Tava na cara Tava na cara Que as plantas tinham só parado de atacar E precisava desenhar isso pra gente Mas... E acontece isso no Super 8 Quando os meninos Vão Começar A... A... Tentar descobrir Os... Os estudos do professor deles Né? De... Acho que é de Biologia, eu acho Né? Sei lá É... E entram naquele trailer Que começa bizarro, né? Como é que o exército americano Não olhou o trailer do professor Né? Mas... Aí eles Vão pro trailer E pegam lá o vídeo E descobrem Que tem... Que... Que é uma alienígena Que é uma criatura alienígena Que veio pra cá Pra terra Que é... Que... Que ele... Crash landed, né? Ele... 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 Ele foi um acidente Veio parar na terra E... Como... 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 Vários outros filmes Onde os... Os homens não conseguem enxergar Que algumas coisas Você não pode tentar Usufruir Você não pode tentar Absorver Porque são coisas que a gente não consegue entender ainda É... Não lembro de nenhum exemplo Mas eu sei que existe É... Os homens capturaram Um bicho O ET O alienígena E começaram a estudar em cima dele Só que nesse vídeo Você já entende tudo Né? Você já... Você tava naquele... Naquele mistério gostoso Aí... Bum! Tem um vídeo E aí o vídeo explica Que é um alienígena Que aqueles cubinhos Isso é o maior erro pra mim Que os cubinhos São a nave dele O que é uma tirada excelente Não tem por que explicar isso É... E você já entende tudo Então... O resto do filme É o que você já calcula Que no final o monstro Vai embora Você sabe que o monstro no final Vai acabar escapando Porque não teria sentido Ainda mais por... Tendo a inocência das crianças no filme Você matar o ET Que você sabe que... Que ele só queria fugir Não faz sentido Então... Você já deduz que ele vai fugir É... Você sabe que ele tá construindo, né? Tentando reconstruir a nave dele Então tudo ali naquela cena Faz sentido Você perde aquele... Aquele tesão De tentar descobrir O que tá acontecendo Que afinal até ali É muito gostoso isso É gostoso você ver Um vulto do bicho E tentar imaginar Como é que ele é É gostoso você ver O fogão Sendo puxado Por alguma força eletromagnética E você começar a pensar Nossa, o que deve ser isso? O que deve ser isso? O cubo? Tipo, o que deve ser o cubo? Você não sabe o que é o cubo Então o filme Deixar claro pra gente Revelar isso tudo Ele perde uma... Perde a chance De valorizar o espectador Perde a chance De deixar o espectador entender Como fazer isso? Naquela cena Que os meninos Estão ali na escola O que eles tinham que ver Eram algumas dicas Eram cenas Podiam ser cenas cortadas Do professor Sendo pego Pelo monstro Na hora que o monstro Pega o professor O monstro, né? O ET pega o professor Ele caindo no chão Parando Algumas cenas Algumas vozes Ele falando Agora eu entendo Coisas assim Agora eu entendo Alienígena Ponto Por quê? Isso ia ser mais um mistério Mas ele já começaria A revelar alguma coisa Você já começava a entender Opa Ele entendeu? Como é que ele entendeu Alienígena? Foi quando o alienígena Pegou nele? Será que tem alguma Telepatia? Alguma coisa assim? Você sozinho Você já ia sacar isso E no final do filme O grande barato do filme Que é na hora que a nave É construída É reconstruída Você recebeu com surpresa Putz Então a porra do cubo Era pro cara Fazer a nave dele Você não precisa entender Por quê nem como Porque o cara é alienígena É uma tecnologia Que a gente não entende Se auto explica Então Ia ser uma surpresa Muito gostosa Muito Você fala Putz Maneiro Agora Na hora que tem a cena final Fica sem graça Eu achei sem graça Porque Por mais que a nave Seja bastante bonita Até lembre Bastante a do ET Eu não lembro 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 Que ela é redonda É uma nave bonita Mas perde Tipo assim Tá Já sabia O que vai acontecer Perde aquele mistério Que é uma grande marca Do J.J. Abrams No Cloverfield Só na última cena Praticamente a gente vê Como é que é o monstro mesmo Ele usa essa mesma lógica No Super 8 Você nem consegue ver direito Como é que é o monstro O que é interessante Deixa um mistério Você não precisa Desenhar certinho Como é que é Deixa a imaginação Do espectador Funcionar Mas acabou perdendo Esse Esse Tchan Né Esse Tchan E acabou sendo Muito mastigadinho Como já falei Nos outros vídeos Eu odeio Quando As coisas são mastigadas Pra mim Eu odeio Eu gosto de Sei lá De raciocinar No filme E eu acho Que é isso Eu acho Que é o que eu ia falar Eu acho Que sim